Os torcedores do São Paulo estão acostumados a fazer a festa nas arquibancadas do Morumbi. Mas existem também aqueles que gostam de ostentar a camisa do Clube do Coração em todas as ocasiões. Nesse vídeo gravado em um lago no interior paulista, por exemplo, o São Paulino dá uma de pescador. Os amigos dele incentivaram e o cara resolveu pegar o peixe fisgado pela boca. O resultado você vê agora.